A polícia militar prendeu o homem identificado como Patrick Pérez Amado, de 24 anos, conhecido como Menor P. Ele foi preso na comunidade da linha, em Macaé, no norte fluminense. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. Menor P. é o principal suspeito por efetuar disparos de arma de fogo contra frequentadores de um bar na Avenida das Flores, no residencial Praia Âncora, em outubro do ano passado. O crime causou cinco vítimas, sendo duas mortes. Patrick foi preso com 21 sacolés de cocaína, 62 buchas de maconha, duas pedras de crack, R$ 34,00 em espécie e um aparelho de celular. O criminoso, que já possui anotações por tráfico de drogas e homicídio, foi encaminhado à delegacia de Macaé e está à disposição da Justiça. O criminoso, que já possui anotações por tráfico de drogas e homicídio, foi encaminhado ao tráfico de drogas e homicídio, foi encaminhado ao tráfico de drogas e homicídio, foi encaminhado ao tráfico de drogas e homicídio.